Olá a todos, aqui é o Lucas Fonseca, eu sou o fundador da Ervantes e também utilizador da Missão Garatea e eu tô vindo aqui parabenizar o Brazilian Space Blog pelos 15 anos de existência, parabenizar o Duda, o Rui, que compõe aí os editores responsáveis por fazer o blog existir. E queria aproveitar e contar uma história, eu quando voltei para o Brasil, que eu morava fora do Brasil, quis começar a conhecer pessoas nessa área de espaço e um dos meios que eu descobri, alguns parceiros hoje que eu trabalho junto, foi nas sessões de comentários do Brazilian Space Blog. Então, conhecer pessoas do INPE e de outras localidades que me ajudaram a viabilizar a Missão Garatea como um todo. Então, eu sou grato ao blog e deixo aqui meus parabéns pelos 15 anos. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brazilian Space, ok? Para a gente poder fazer vídeos e estar sempre inovando como a gente está fazendo aqui. Valeu! Tchau! 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 Tchau!